Na noite desta terça-feira, a Polícia Civil de Guenésia registrou a prisão de Benedito das Chagas Carvalho, de 47 anos, e Francisco Edson Barbosa, de 32 anos. Os mesmos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. A nossa reportagem, o delegado de polícia, Dr. Marco Antônio Maia, falou sobre a prisão dos acusados. Ontem a gente conseguiu prender dois indivíduos, realmente o Diogo já havia sido investigado pela prisão há algum tempo, realmente era um rapaz forte no tráfico de drogas, principalmente na região do Boa Vista, por voar. É um senhor já de mais de 40 anos, infelizmente mais um do dia pelo tráfico de drogas, um senhor aposentado. E ele e seu cunhado estavam no V.I. investigando, monitorando ele, quando conseguimos fazer a abordagem dele, estava perto da Lagoa Piscina do Vado, e na busca do seu veículo, realmente a gente encontrou aproximadamente um quilo de maconha, e aí nós chegando na sua residência, a gente encontrou algumas pedras de caiaque e cocaína. Então, realmente, mais dois presos aí pelo crime de tráfico de drogas na cidade, mais um quilo de droga apreendido, sem dúvida nenhuma, dando mais um prejuízo. E sem dúvida do trabalho continuo, a gente sabe que a gente fazendo esse trabalho preventivo aí, aprendendo os traficantes, sem dúvida nenhuma, a gente tenta diminuir o número de homicídios, já que esse ano a gente sabe que já bateu as metas, já bateu, não o esperado, a gente sabe que esse ano ia ser um ano um pouquinho mais de número de homicídios, em razão do número de homicídios do ano passado, isso é extremamente baixo. Mas a gente vem trabalhando, realmente, aprendendo, tentando realmente manter a ordem. Então, e tentando mostrar para essa população que aqui na cidade de Guainé, realmente, quem tiver a ilusão de que você vender droga vai ter dinheiro fácil, a gente sabe que é a ilusão. Ontem mesmo, com eles, a gente prendeu o veículo que ele estava, um gol, e também prendendo um saveiro, que é o carro também desse traficante, que a gente sabia que esse carro era usado pelo trafico de drogas, também foi adquirido um recurso do trafico de drogas. Então, sem dúvida nenhuma, ficou algum tempo achando que estava livre, mas agora, sem dúvida nenhuma, com essa quantidade de drogas vai ser condenado, a gente vai trabalhar, realmente, para depender esses dois gringos, realmente, mostrando que, além de prender, a gente tem um grande prejuízo para o trafico de drogas na cidade de Guainé.